E o asfalto aqui é horrível a bem empurrado mas tá bem maduro né e o que temos aqui um pneu furado Cheguemos! Olha aí ó, de novo um aramezinho Era aquele louco da Bislau Ainda bem que nós já terminamos A plantação de churrasco, do outro lado maçã, muita maçã Meu Deus O asfalto aqui é horrível Agora minha vez, ah deixei uma luva aqui sem querer Não, ainda não 16km para entrar no RS de novo Mais perto de casa Mais perto de casa E é assim que se levantou, tá empurrado Tá descendo o muro Ah Inicia a ser a estradinha de chão Ah, o freio da frente tá melhor, mas não Realmente não consigo E vamos descer Uhul Cai, cai, cai maçã Aqui na minha mão Caiu não, caiu não É, tá demorando E olha que conseguimos Pêssego, mas ó Os pés tão quebrados pra rua Eu não fui roubar Tá cheio de maçã, tá aberto aqui com maçã E eu não peguei Não são essas Mas tá bem empoeirado ó Mas tá bem maduro né Aham Um pouquinho de terra Mas tá bem bom Ah, tô tirando porra E tá descendo tudo Pra subir tudo de novo Mas tem fruta Então eu nem me importo mais Olha que bonito Caraca Tchau, tchau Meu Deus Meu pêssego Meu pêssego caiu ali ó Ah, meu pêssego parou ali em cima Desisti Perdi um pêssego E o que temos aí? E o que temos aí? Temos aqui Pera também Tá do lado da estrada Meio deformada Mas ela É uma pera Meu Deus, quanta coisa A ponte do rio Pelotas Loizinho, divisa do estado Só que o quilometragem tá apagado E o que temos aqui? Um pneu furado Nem dá pra ver Não dá, eu acho Vou tirar a câmera depois pra mostrar Eu senti que bateu nos buracos assim E senti o aro batendo Depois disso senti de novo Daí eu pensei Não, isso não tá certo Daí eu fui al rai E aí E aí E aí Aqui é o Rio Grande do Sul É, né? Ah Cheguemo! Não dá pra ficar feliz aqui Tem algum lugar lá embaixo Dome Aham Tá vendo? Fomos trollados Achávamos que estávamos no Rio Grande do Sul Mas são duas pontes Uma perto da outra Ai que cagaço Uma é uma sacanagem Uma é uma sacanagem Essa que a gente comemorou ali Não é ainda a divisa de estados É daqui um quilômetro Mas Como a gente deu uma olhada E achou esse lugarzinho aqui Ah lugar Top Tipo top pra Provavelmente os locais vêm aqui muito É Como hoje é segunda Tá pra nós Não vai vir ninguém Acredito eu Tomara que não Aí vamos ficar aqui né Não vamos ser bobos A gente acha que a outra ponte pode ser aquelas pontes altas Porque sobe depois ali Vamos ver amanhã né É, vamos ver amanhã E aí não teria lugar né Bom E tipo Se nós dormirmos lá também não vai ser muita diferença Um quilômetro Um quilômetro O ruim é que a subida Eu não estava a fim E já fizemos 45 quilômetros hoje Já está Rendemos bem mais que nos outros dias Com estrada de chão Com estrada de chão E hoje tem banho Tem banho O Rio é logo ali É bem rasinho Isso eu vou mostrar hoje Esse é um banho E tem uma fogueira pronta Já Eu comprei Por sorte Eu comprei Bifes de frango Podemos assar ali? Ah Podemos também assar o couve-flor Tem como? Não O brócolis Assar brócolis Vamos? Nunca fiz Mas tem até uma mesa Tem uma mesinha aqui ó Foi bem tentador E não teve o que fazer Agora é só Não aparecer ninguém E daqui a pouquinho Amanhã já estamos no Rio Grande do Sul E é isso Vamos armar um acampamento Fazer uns churras Mais ou menos Dormir E amanhã vamos partir novamente Então partiu 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 gurizada Agora vamos limpar o terreno estilo Alfredo Trouxe a vassoura junto Avisão Para a sока AECTU Abaixo Uh Um Trouxe Tw Toc 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 Um Vamos lá Um Tempo Toc Toc Um Tchau. 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 E agora tomei um banho ali no rio. Agora vou deixar secando as coisas, aproveitar um pouquinho o sol para talvez carregar alguma coisa com o painel solar, que ainda tem mais ou menos, um pouco menos de uma hora de sol, eu acho. Que em alguma pedra ali vai ficar bem escondido, talvez, já que foi lá lavar os pés. Vou aproveitar a água para lavar a louça do meio dia, que não consegui, sem detergente, no caso, porque é direto no rio. Pegar a água para fazer shima, né, fó, e consertar o pneu que está furado. Mas assim, não está... Acho que ele bateu no ar ali, mas deve ter um furo pequenininho, alguma coisa assim, deve ter um quase rasgo. Mas ele estava bem murcho antes, daí nós enchemos lá em cima, como eu mostrei, e até agora não está totalmente murcho ainda, deve ser bem pequenininho. Mas para seguir amanhã, para não ter contratempo, eu vou arrumar isso, aproveitando que nós paramos cedo hoje. Atualizando, esqueci de pegar as roupas, o mais importante para aproveitar o sol de hoje é para lavar as roupas. Porque eu não tenho mais nenhuma, é a segunda vez que eu tenho que usar a mesma cueca. Isso não vem ao caso. Vou lavar umas duas cuecas e a minha camisa. E está passando o carro aí, hein, eles conseguem ver daqui esse problema. E está passando o carro aí, hein, eles conseguem ver daqui esse problema. E está passando o carro aí, hein, eles conseguem ver daqui. E está passando o carro aí, hein, eles conseguem ver daqui. E está passando o carro aí, hein, eles conseguem ver daqui, eles conseguem ver daqui. Ele conseguem ver daqui, eles conseguem ver daqui. Está passando o carro aí, ele conseguem ver daqui, ele conseguem ver daqui. Esqueci de... Cara, toda vez eu vou esquecer isso. Com o freio. Toda, toda, toda. De novo. Putz. Eu não estrago o câmbio. Não tem nada aqui. Eu já escolhi tudo. Então caiu. Descobre. Então, pressam aqui. Calma. Um. Upload. Um. Consegui sentir o furo daqui. Furo de espinha, vamos ver que estava aqui, mais ou menos nessa região do pneu. E tem mesmo. Olha aí, de novo um aramezinho. Ah, quebrou. Olha isso, minúsculo. Tem que pegar o alicate. Olha ali, é quase um grampo. Dois desses aí furaram o pneu já. Minúsculo. Olha aí. Tentar marcar sem furar a câmera. Última câmera reserva vai ser usada. Última câmera nova reserva porque as outras duas estão aí também. Então foram todas usadas. Tentar marcar, tá? Música Então, vamos lá. Achei o furo. Eu achei o ponte das lenhas. Espeto de hoje. Achei o ponte das lenhas. Que é lá numa curva do rio, que o rio quando enche, traz e deixa tudo na borda assim. Tem muita lenha seca lá. Que massa. Peguei algumas, né? Uns gravetinhos. Sim, nem sei se vamos queimar tudo. Agora vamos botar o resto aqui. Baixa. Calma. Calma. Não. Baixa um pouquinho, não tanto. Baixa. Aí. Dois. Tem esse na mago, tá? Sim. Hum. Tem que botar esse primeiro que não fica. Pegou a última nova? No. Uhum. Tá bom. Tá bom. Não. Agora sim. E agora a Lino tá fazendo a nossa rolinha ali pra assar, pra fazer a fogueirinha. Estamos usando a serrinha, pelo menos. Tá funfando? Tá. Câmera aparentemente consertada inicialmente né, eu esfreguei um pouquinho aqui junto com a cola, mas eu vou ter que botar, acho que eu vou estar embaixo da casinha da Fo isso aqui e amanhã tirar só o plástico, porque eu acho que não grudou bem ainda. E a Lino terminando a fogueira e vai acender o fogo logo né? Sim, se der certo. Isso aí, daí eu vou secando. O resto não secou, o sol já foi embora. Tá aceso o fogo. Aê, eu consegui só na pederneira. Só na pederneira com outros detalhes. Não, só posso ir pro largado. É, já pode, já pode. Lá vai ter quem. Largados e pelados em família, não. Aê. Agora eu pego minha roupa. Aú! Estou espetando os peixes que nós pegamos. no mercado, não é peixe, é frango, é dois aqui né, deu para espetar nos bambus até, vamos ver como é que fica, espetando igual peixe mesmo ali, tinha que ser mais baixo, mais já, vai tostar logo, eu sou da rapidez, vamos ver, ainda ia botar mais grito embaixo e está quase, está assando, quase quase, mas está tostando ele por fora, eu deixei mais umas coisas aqui para assar também minhas cuecas, minha cueca, minha meia ali, outra cueca lá e minha toalha ali, aí falta depois da toalha eu vou botar minha camisa, porque o sol não deu conta temos aqui, frango, frango, está pronto mesmo, não é que deu certo, está bom hein, está bom, mas é o primeiro pedaço, o resto está lá ainda, mas eu estou fazendo agora um arroz junto com um mix de vegetais e milho, nossa, está podendo, está de rei, é, hoje nós estamos no luxo peixe, hoje é no luxo, carninha, salga, e até vegetais, olha essa janta, tira ali para mostrar, tudo isso, arroz colorido, arroz colorido, tem brócolis, cenoura, couve-flor, milho e ervilha, muita coisa, temos frango assado, frango assado, e de salada temos tomate, e até saladinha, acompanhado um shima ainda, que essa é a nossa bebida de hoje, e até suco né, mas não vamos fazer hoje, não, hoje não, só estamos direito, bora o Durango então, bora comer, e a noite com fogos para comemorar a última, a última noite em Santa Catarina, Aã? 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 Paz, bei ti, na корiça, vai comer? Kho��, bora? Tchau, tchau.